Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, ultimamente eu tenho postado umas fotos no Instagram com mais brilho, com mais cor. Aquelas fotos com o pôr do sol bem vivo. Aí o pessoal do Instagram tem me perguntado muito como é que eu tô editando as fotos, como é que eu tô fazendo toda a edição. Então, hoje eu vim trazer aqui pra vocês como é que eu edito minhas fotos. E sério, as fotos ficam muito, muito boas mesmo. Tipo, como vocês viram pela capa do vídeo, a foto era bem escura e depois ela ficou bem clara, bem acesa, aquela cor bem viva e bonita. Então foi isso, vou mostrar o vídeo. Bom, pessoal, vou mostrar agora pra vocês como é que eu edito minhas fotos. Essa aqui é minha paixinha de edição. Eu só uso esses aplicativos aqui pra editar. O Snapseed, o PixArt, o After Focus. E o Facetune. Mas o que eu vou usar hoje é o Snapseed. Ó, vou usar essa foto aqui que ela tá bem escura, bem... Não tá dando pra ver paisagens direito. Então, vou começar a editar ela agora. Bom, vamos lá. Eu venho aqui em Ferramentas. Aí eu venho sempre ou no seletivo ou no pincel. Mas eu vou vir aqui no seletivo. E como o próprio nome diz, eu vou selecionar o que eu quero. Vou selecionar aqui o céu. Aí eu dou uma esticadinha assim com o dedo, ó. Aí vai mostrar onde tá selecionando. Aí aqui eu já ajusto. Tem o brilho. Se eu quiser diminuir, vou aumentar. Vou deixar o brilho normal. Tá bom. E eu vou vir aqui em Simulação e vou aumentar. Simulação da foto. Ó, como já mudou. Aí agora eu vou descer, vou vir em Contraste. Eu vou aumentar o contraste também. Agora eu vou vir aqui, nessa cruzinha. E vou vir aqui em mim agora. Vou dar um Zoom. E agora eu vou dar brilho. Ó, já deu uma boa diferença. Vou vir aqui novamente. Vou vir aqui já nesse céu. Dar um pouquinho de brilho. E simulação. Pra ele ficar bem azulzinho. Ó. Agora eu vou dar mais um Zoom. Vou vir aqui no meu rosto. Diminuir. Vou deixar só no rosto mesmo pra dar um brilho. Pronto. Agora tá quase pronto. Essa parte aqui da edição. Eu vim aqui nesse tronco. Dar um som nele. Vou colocar Simulação. E contraste. O tronco já ficou melhorzinho. Vou vir só aqui nesse cor do sol. Tá vendo? Selecionado em vermelho. E vou colocar Simulação. E contraste. Ó como já tá legal. Aí feito isso aqui. Agora é só vir aqui ó. Salvar. Ó. Antes e depois. Ficou muito, muito boa essa foto. Só que tem algumas coisinhas aqui na minha perna que eu não quero. Vou vir aqui em correção. Vou dar o Zoom. Ó. Essas manchinhas aqui que ficou. É só ir apertando aqui. Ele sai. Aqui ó. Aqui ó. Aí feito isso. Agora é só salvar aqui. E eu vou exportar. Salvar. Pronto. A foto é salva. E agora eu vou sair. E vou aqui ó. No FaceTune. Aí aqui no FaceTune. Eu vou vir. Vou adicionar uma foto. Adicionar a foto que eu acabei de tirar. Esse aqui ó. Aí eu vou vir aqui ó. Detalhes. Eu vou passar aqui no violão. Pra realçar as cordas. As coisas. O que eu quero que realce. Eu vou passando esse realce em quase tudo aqui ó. Ficou tudo. Eu vou passando realçando a foto. Passar aqui no céu também. Eu venho aqui ó. Nos filtros. Cadê aqui filtros? Eu venho sempre aqui em luz. E logo essa aqui primeiro ó. Vai dar uma luz boa. Tá vendo? Aí depois eu sempre venho aqui nesse tom azulado. Eu deixo mais azulado. Que fica mais tumblr né. Vou botar muita amarelada. Aí eu venho. Coloco um pouquinho do azul. Então rosa também. Que fica legal. Mas fica mais quente a foto. Mas eu costumo usar isso aqui. Que o azul deixa mais. A foto mais. Alma assim. Sei lá. Aí aplico. E salvo. E venho aqui novamente. E salvo essa foto. Aí agora que eu já salvei a foto. Eu vou vir aqui no PixArt. Eu vou adicionar a nova foto. Ela já tá aqui ó. Adicionei a foto. Aí aqui no PixArt. É mais pra acrescentar coisa na foto. Eu vou vir aqui no Flash. Não sei o que. E vou escolher. Uma cor que contraste. O que o Prédio tava pegando alguma coisa. Um som na câmera. Alguma coisa. Tem vários efeitos muito legais. Deixa eu ver um aqui que contraste. Isso aqui ó. Aí aqui tá ele ó. Tá vendo? Eu coloco esse pra cá. Aí você vai escolhendo. Colocar aqui como o sol estivesse nascendo daqui ó. Eu vou salvar. Olha como ficou legal. Antes e depois. Mas isso aí já é opcional. Eu também costumo. Quando a foto não ficou do jeito que eu quero. Eu venho aqui em filtros. Efeitos aqui ó. E escolho um efeito legal. Mas essa parte de filtro eu já coloco lá no Instagram. Eu vou salvar. Agora eu vou aqui no Instagram. E vou vir aqui e vou adicionar a foto. Que eu acabei de editar. E eu sempre procuro por esse filtro aqui ó. Eu sempre uso esse filtro aqui ó. O nomezinho do filtro que eu uso no Instagram é esse aqui ó. Tá vendo? Aí eu venho diminuir um pouquinho. Deixa em 50, 51. Salvo. Ó. Agora é só ir pro Instagram colocar uma legenda bem legal e postar. Olha aí. Foto postada. Bom pessoal. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já clica em gostei. Se inscreve aqui no canal. Se vocês querem mais edição nos outros aplicativos aqui que eu mostrei. Eu editando no FaceTune, no PixArt. Só comentar aqui embaixo. Mas o principal aí que eu gosto de editar é o Snapseed. Eu gosto muito desse aplicativo. Por exemplo, essa foto aqui que eu tirei no Instagram. Foi feito com o seletivo do Snapseed. Ficou bem bonita também. Então. Quem gostou já clica em gostei. Se inscreve aqui no canal. Tá certo? Bom pessoal. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabe né. Quem gostou. Clica em gostei aqui no canal. Se inscreve. O principal tem que se inscrever aqui no canal. Senão vocês vão perder todos os vídeos. As minhas redes sociais vão estar tudo aqui embaixo. No box de informações da certa. Então foi isso. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.